Eu sou o professor Marins e quero convidar você para no dia 23 de fevereiro, às 7h30 da manhã, na Associação Comercial de Sorocaba, a abertura do Café da Manhã de Negócios, onde eu vou fazer uma palestra sobre como trabalhar e como fazer a diferença com as pessoas que a gente realmente tem, não só com aquelas que a gente gostaria de ter. Conto com você lá. Um abraço.